Bom dia para todas e todas, desculpa o pequeno atraso que teve por questões técnicas, parece que hoje as questões técnicas resolveram todas vir juntas, e a gente vai hoje iniciar mais uma rodada de conversas, de quadrinhos e o fim do mundo, e hoje a gente vai ter três, quatro apresentações, a gente vai ter aqui o Wellington Nascimento, que vai apresentar um futuro para se esquecer, a intolerância que rege o universo distópico de X-Men, dias de um futuro esquecido, que aliás é o meu quadrinho preferido dos X-Men, Otávio Aragão, que vai falar sobre Prometheus, Apocalipse de Alan Moore, e a gente vai ter o Elidio Mar, Apocalipse Animal, o que acontece com os bichos quando os humanos somem, e o fim, não menos importante, a minha apresentação, sobre o futuro apocalíptico de Chantal Montpellier. O Otávio está com a conexão ruim, né Otávio? Eu sou a Natânia Aparecida da Silva Nogueira, não cumprido, né? Eu trabalho com quadrinhos, normalmente eu trabalho com dois temas, eu trabalho com memória, gosto muito de trabalhar com memória, tanto em história quanto em quadrinhos, a minha formação em história, e eu trabalho também com quadrinhos produzidos por mulheres e biografias, né? Biografias de autoras, eu gosto muito dessa parte ligada à história pessoal, e aí eu tentei fazer hoje uma apresentação em que eu vou me arriscar com uma coisa que eu ainda não tinha experimentado, que é falar um pouquinho também sobre a questão da história do sentimento, né? Vocês vão entender por que vai ter tudo isso. E o meu objeto de estudo é um quadrinho da Chantal Montpellier, chamado Wondersit, que foi publicado dentro de um algo maior que a Comic Zone publicou, com três trabalhos dela, que são distopias. Eu vou fazer uma... Falar rapidamente sobre essa obra da Chantal Montpellier, que é uma altura francesa, que é Wondersit, né? Que é uma distopia. Ela tem, no Social Comics, a gente tem três distopias que ela produziu na década de 80, aproximadamente, que é Wondersit, 1996 e Shell de Marques. E aqui eu escolhi Wondersit. Por quê? Porque ela tem vários elementos ali que são muito significativos para falar sobre essa questão de fim do mundo, de mundo pós-apocalíptico, que é o tema dessa rodada de debates que a gente está fazendo essa semana. E começar falando da autora, né? Essa é a Chantal Montpellier, lá na década de 70. É novinha ainda no escritório dela trabalhando. Ela foi a primeira mulher, assim, foi a pioneira na charge política na França. Ela era formada em Belas Artes. Ela não imaginava trabalhar quando ela começou a estudar. Não eram os planos dela trabalhar com arte gráfica, mas ela acabou sendo convidada para participar de um jornal com charges. E ela aceitou. Bom, topou fazer. E ela é uma pessoa que tem uma formação política muito, vamos dizer assim, consolidada. Ela conta nas memórias dela que ela nasceu de uma família burguesa. Ela deveria ser uma pessoa de direita burguesa, mas que os movimentos da década de 60, principalmente de 68, mudaram a cabeça dela. E ela se tornou uma militante de esquerda e uma crítica muito grande da política, da sociedade. É uma pessoa que, praticamente, desde a juventude, ela está aí disposta a lutar contra as injustiças de forma geral. Então, ela tem uma formação política muito densa. E um detalhe também, que acho que pouca gente sabe, é que ela não gostava de quadrinhos. Ela detestava. Só que aí ela vai ter acesso a quadrinhos situacionistas. Os situacionistas eram um grupo de intelectuais artistas que produziram muito material na década de 60 para 70, no final da década de 50 para 60, e que eles faziam muita crítica política e social. E quando ela viu aquilo, ela falou assim, ah, isso eu gosto. E aí ela começou a produzir quadrinhos, foi convidada mais tarde a produzir quadrinhos, e resolveu seguir essa linha. Quadrinhos para adultos, com conteúdo mais profundo, e geralmente quadrinhos muito politizados. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da própria trajetória dela. Por isso que eu falei que eu estou experimentando fazer uma história dos sentimentos. Porque tem tudo a ver as escolhas dela, com relação ao que ela produz, o que ela trabalha, com a própria vivência dela. É uma pessoa que tem uma história muito triste. E ela conta para todo mundo, não é segredo, a história triste dela. Tanto que está na biografia dela, que nas entrevistas que ela fez ao longo da vida. A mãe dela desenvolveu, quando ela era bem jovem, epilepsia, por causa de um aborto. O aborto era proibido e criminalizado na França. Então, ela fez, possivelmente, um aborto sem uma assistência adequada. E como resultado do aborto, ela desenvolveu epilepsia e tinha crises terríveis. E se tornou uma pessoa muito violenta. Momentos em que ela era normal, tranquila, momentos de violência. E ela passou a infância e a adolescência vendo a mãe entrando e saindo de manicômios. E aos 15 anos, a mãe morre e o pai abandona ela, entrega para a avó. Fala assim, ó, não vou criar, é tua. Então, ela tem um trauma de infância, um trauma de adolescência muito grande. E que ela fala que o que manteve a saúde mental dela foi o desenho, a arte. Ela entrou na escola de arte e aí ela conseguiu, vamos dizer assim, manter o equilíbrio, né, o equilíbrio emocional dela, pelo menos o máximo que ela pôde. E ela, na biografia dela, ela fala, ela conta essa história se autoanalizando. Inclusive, falando como eram as sessões de análise para tratar das questões, do rancor que ela tinha em relação ao pai, tristeza com relação à situação da mãe, que ela compreendia que, afinal de contas, ela não tinha controle sobre a doença, aquela coisa toda. E ela se tornou uma pessoa que até, vamos dizer assim, um tanto injustiçada com relação a ela e a produção dela. Eu li uma mini biografia sobre ela, falo, chamando os quadrinhos dela de pessimistas. Mas, na verdade, a gente vai ver que, apesar de todo esse temperamento que ela tem, ser uma pessoa, assim, muito rígida, às vezes, assim, 880 com ela, ela não é necessariamente pessimista, porque se ela fosse pessimista, ela não era militante. Porque, na verdade, o militante é aquela pessoa que não perdeu a esperança ainda, né? Ele está ali buscando melhorar a realidade de alguma forma, cada um do seu jeito. E, quando a gente vê as distopias dela, isso está muito presente. Por quê? Ela denuncia os males da sociedade através da distopia, e ela, na verdade, está fazendo um alerta. Vamos nos mexer para que isso não possa acontecer. Então, esse tal pessimismo dela, eu diria que não seria necessariamente um pessimismo, mas é a forma realista que ela tem de encarar a realidade. Ela não floreia a realidade. Entende? Aqui tem algumas imagens da biografia dela, a autobiografia dela, que é a reconstituição, em que ela se representa na adolescência como uma pessoa com uma baixa autoestima muito grande. Ela conta que, na adolescência, ela achava que ela era um monstro. A mãe morreu, o pai abandonou, né? E ela não se sentia muito bem com essa situação. E ela dedica uma parte boa da autobiografia dela à doença da mãe e uma parte ao rancor que ela tinha com relação ao pai, que já faleceu, né? Os seus quadrinhos, eu já falei que ela começou publicando quadrinhos políticos de esquerda. Ela é pioneira nisso. Ela também vai começar a publicar quadrinhos, o Charge, começou com o Charge, depois passou para os quadrinhos em 1974. Começou a publicar, publicou em revistas importantes. Sempre procurou publicar em lugares onde ela poderia ter liberdade para se expressar da forma como ela gostaria. Ela teve muita influência do neorrealismo no seu estilo, entre outras coisas. Ela produziu quadrinhos distópicos, biografias, quadrinhos poético-filosóficos. Os quadrinhos dela sempre têm aquela coisa de ter um conteúdo. E, atualmente, ela tem feito uma série de charges criticando o presidente Macron. O desafeto dela, ela é oposicionista declarada. Ela criou essa série Black Block Recruits. Esse Black Block, ela está fazendo uma série de charges ironizando a questão política atual na França, a questão da previdência. Ela tem publicado, toda semana, ela fala que é o registro que ela está deixando para a história desse momento da política francesa. Ela tem quadrinhos que vão falar, principalmente, sobre a questão da violência contra as mulheres. A violência, de forma geral, a violência contra a sociedade. E a violência contra as mulheres é que tem um exemplo de um quadrinho ainda não publicado no Brasil, mas ouvi dizer que estão querendo publicar. Por isso que eu coloquei ele aqui, que é o Odile dos Crocodilos, que é a história de uma mulher que sofreu uma violência muito grande. A sociedade vira as costas para ela e ela vai atrás de vingança, com as próprias mãos, que era o que ela poderia fazer. São quadrinhos que foram publicados na década de 80. E ela participou, foi ativa, participante da revista Ananá, da humanidade da sua ciência, que foi a primeira revista feita com mulheres na França e que durou, uma experiência que durou de 76 a 78, e foi interditada, acusada de pornografia, embora não tivesse pornografia nela, você pode analisar ela passando para baixo, pornografia ali não tem. É muito mais um erotismo do que uma pornografia, mas que tratava de temas que eram considerados muito polêmicos naquela época, como homofetividade, a questão sexual mesmo, e causou um pouco de choque você ter mulheres fazendo quadrinhos e escrevendo artigos sobre isso numa revista que era de circulação nacional. Ela vai publicar essas distopias, como eu já falei, e ela critica principalmente o quê? O autoritarismo, a sociedade patriarcal, a violência contra as mulheres está presente também, e ela alerta quanto à questão do retorno de regimes totalitários. Ela fala aí da questão do extremismo, dos proto-fascismos, e as distopias dela vão girar muito em torno disso. O Undercity é um tipo de quadrinho que é assim, e um quadrinho onde os protagonistas estão criticando o sistema que foi imposto nessa cidade, que é um sistema proto-fascista, um sistema muito próximo dos totalitários, no qual o governo vai estabelecer um rígido controle sobre as pessoas e sobre o corpo das pessoas, através de uma política sanitária. Eles têm uma polícia sanitária, que, sob o pretexto de que nós estamos aqui preservando a saúde e o bem-estar de todos, eles vão legislar sobre o próprio corpo. Eles vão estabelecer regras sobre a reprodução, que eles vão chamar de reprodução racional, e a cidade praticamente vai ficar sob o comando de uma inteligência artificial, que é o Nimbus. Então, esse é um quadrinho publicado no final dos anos 80, aliás, perdão, no início dos anos 80, e é um quadrinho que fala de temas que são meio atuais, né? A questão das inteligências artificiais, que a gente tem discutido muito hoje, a questão do controle sanitário, das crises sanitárias. Em Undersit, você vê o tempo todo o Nimbus chamando as pessoas para se vacinar enquanto as epidemias, né? E Undersit, que é a cidade maravilhosa, ela não tem de nada maravilhoso. Ela é suja, ela é feia, as pessoas vivem com o mínimo, porque eles só têm o mínimo. Aqueles que podem ter o mínimo, eles têm o mínimo. Aqueles que não conseguem nem ter o mínimo, praticamente não têm nada. Então, é uma cidade marcada por um controle praticamente integral do Estado sobre a população. Uma cidade onde a pobreza é muito grande, e uma cidade onde a força policial, que é a força sanitária, ela é extremamente repressiva. Então, ela está trazendo várias questões aqui para serem discutidas dentro de Undersit. E uma coisa interessante, a forma como você tem ali discursos higienistas, eugenistas, a questão de você ter uma engenharia genética para poder criar cidadãos perfeitos fisicamente, que não adoeçam. E a forma como o Estado faz isso de forma impositiva, tanto que os protagonistas, em certo momento, descobrem, e aí é spoiler, descobrem que a população havia sido esterilizada, todo o material genético havia sido colhido, e a população havia sido esterilizada, porque assim, o Estado agora é que vai ser responsável pela reprodução. As mulheres não são mais, vamos dizer assim, elas não fazem, são responsáveis pela gestação das crianças, são todas feitas por máquinas. Então, não façam mais seus filhos, nós fazemos no seu lugar, porque eles já recolheram todo o material genético das pessoas, arquivaram, e agora, quando a pessoa recebe autorização para ter um filho, eles vão lá no material genético da pessoa, e vão usar o material genético, quer dizer, o controle total, tanto sobre comportamento social, e sobre o próprio corpo, e o principal alvo aí é o corpo das mulheres, é tirado delas o direito de decidir sobre a gestação ou não. No momento em que você tem muitas lutas também com relação a direitos das mulheres, tinha acabado de ser aprovada a lei que discriminizava o aborto em 75, e a questão da violência contra o corpo feminino também está muito em voga nesse período. E aí, não vou me prolongar muito não, porque eu já trazi bastante aqui, gente, e a Chantal Motelier, ela vai trazendo essa distopia dela, e em outras também, a questão, uma questão muito alarmante, que é o seguinte, as pessoas que querem sobreviver nesses futuros fictícios, nessas distopias que ela vai criar, elas têm que abrir mão da liberdade. E quando elas abrem mão da liberdade, esses regimes proto-fascistas vão assumir. Quando eles assumem, aí praticamente não tem mais volta. Ela alerta muito contra a questão do totalitarismo, contra o uso, vamos dizer assim, irresponsável da tecnologia, seja ela da ciência médica, seja ela da questão da tecnologia ligada à informática, e ela chama a gente para poder refletir sobre isso, e para ser mais proativo com relação a isso. O nosso futuro pode ser esse, a não ser que a gente tome uma atitude agora. E o Wonder City é bem um exemplo desse futuro, a tal cidade maravilhosa, que de maravilhosa ela não tinha nada. Então, é só isso. O próximo, então, é o Wellington, isso? Wellington, bem-vindo. Desculpa eu ter te atrasado. Eu te atrasei um pouquinho, mas fique à vontade, tá? É tudo seu agora. Ok, então. Me ouvem bem? Certinho, né? Então, vamos lá. Então, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar mais uma vez conversando sobre quadrinhos. Agradeço ao professor Nathaniel pelo convite. A minha fala hoje é um pouquinho sobre os X-Men, é um quadrinho específico, que é o Dias de um Futuro Esquecido. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da intolerância que rege esse universo distópico dentro da história dos X-Men, né? Então, falar um pouquinho, na introdução aqui, um pouquinho sobre o enredo, um pouquinho sobre distopias, um pouquinho sobre sociedade disciplinar, né? Distopias e a sociedade disciplinar será o ponto, né? Um foco de análise para a questão da intolerância. Quando a gente fala de intolerância e fala de X-Men, a gente pode até trazer a palavra X-Men como um sinônimo de intolerância, porque as histórias dos X-Men, quando elas foram desenvolvidas por Stan Lee, por Jack Kirby, lá na década de 60, tinha muito em seu contexto essa questão da intolerância, né? Eles absorveram muito do contexto social que estava surgindo naquela época, aquela questão da luta pela igualdade, né? Absorveram todo aquele contexto, assim como vemos muito, né? Como o Nataniel explicou ontem, na questão da história cultural, né? Essa questão do contexto social, os criadores, né? Fazer parte de um contexto social, esse contexto social ser visto, né? Na sua obra criada. Então, nós temos muito isso. Essa questão da intolerância presente muito no contexto dos X-Men. Nós vemos esse processo em diversas histórias do X-Men. Não apenas nessa, né? Nos dias de um futuro esquecido. Não apenas nessa história, mas em diversas histórias. Nós temos também na questão da grafia, né? Do Deus ama, o homem mata também. Uma questão da intolerância ali, né? Mas uma intolerância ali pautada na questão da religião, né? Nós temos os dias do futuro esquecido. Uma intolerância ali advinda um pouquinho da questão social, né? Da visão do humano, da humanidade, para a questão daquilo que é diferente, né? Essa questão do ser humano vendo as diferenças e a intolerância ali surgindo a partir desse contexto, né? Dessa visão aí nós temos dentro disso. Então, a história dos X-Men, ela é pautada nessa questão da intolerância até o processo de criação até as histórias atuais, né? Então, como eu falei no início, né? X-Men e intolerância parecem sinônimos ali, né? A sua cria... dentro da sua criação. Aqui algumas informações sobre, né? As dias de um futuro esquecido, né? Esse processo composicional dela. Ela é uma história em quadrinho. que ela foi criada ali na década de 80, mais especificamente no ano de 1981, né? Ela é publicada na The X-Men, né? São duas edições que ela é criada. Ela é criada na edição 141 e tem a sua continuidade na edição 142, né? A história é dividida nessas duas edições. Ela é criada pelo Chris Kerman, né? E desenhada por Burner, né? Dois criadores essenciais para o universo dos X-Men, que são criadores que trouxeram uma nova roupagem para as histórias dos X-Men. Eles incluíram conceitos e sistemas e diálogos com contextos sociais, né? Com problemáticas sociais. Eles trouxeram todas as problemáticas para dentro das histórias dos X-Men. No Brasil, ela foi publicada no ano de 1986, também, duas edições também, na revista Super Aventuras Marvel, né? Ela veio para o Brasil nesse ano e foi publicada nessa revista na edição número 45 e na edição número 46. Então, ela estreia nos Estados Unidos no ano de 81 e vem para o Brasil no ano de 86, né? Essas aqui são as duas edições. Eu trouxe as edições brasileiras, né? As traduzidas. Então, a edição 141, né? Que aqui é 45 e a edição 142, né? Nos Estados Unidos, que aqui é 46. Então, essas são as duas capas dessa edição. Nós temos a primeira capa ali, um contexto muito presente, né? Da questão que vai reger, né? Todo o enredo da HQ, né? Que é essa questão da caça aos mutantes, né? Nós temos ali o Wolverine protegendo a Kid Pride, né? E atrás dele ali, um cartaz, né? Onde nós temos ali mutantes aprisionados e mutantes mortos já, né? Então, exemplificando muito bem essa caçada mesmo aos mutantes. Na capa 2, aqui, nós vemos ali uma cena muito forte, já direto na capa, que é o extermínio do Wolverine, né? Então, infelizmente, o Wolverine ele é exterminado nessa HQ, né? Na segunda parte dessa história em quadrinho. Então, aqui é só pra gente situar um pouquinho sobre o enredo, né? O que fala o enredo, antes da gente partir pra nossas observações. Lembrando que esse trabalho, né? Esse artigo, ele ainda está sendo construído. Ainda não foi finalizado. Escrevi algumas partes dele. Eu trouxe essas partes pra gente conversar um pouquinho aqui, né? Então, como o HQ, ela é uma distopia, né? Porque ela inicia no século XX, ali, né? No ano de 2013, ela fala um pouquinho sobre, né? De um futuro distópico. Então, ela inicia no ano de 2013, onde os Estados Unidos, ali, eles foram dominados pelos sentinelas, né? E essa dominação pelos sentinelas, ela ocorre quando a Irmandade Mutante, nessa história em quadrinho, a Irmandade Mutante, ela é chefiada, né? Pela mística. Ela não é chefiada pelo Magneto, né? O Magneto não é o líder dentro. Quem é o líder da Irmandade Mutante é a mística. E ela acaba tramando ali, ela tem, né? A ideia e acaba assassinando, né? O senador Kelly. O senador Kelly, ele é um cara anti-mutante, né? Ele tem uma ideologia anti-mutante. Então, ele tem esse discurso anti-mutante. Então, ela acaba assassinando este político, né? E esse assassinato acaba desenvolvendo, assim, um contexto apocalíptico, né? É o que vai refletir, né? Lá em 2013, né? Esse assassinato acontece no ano de 81, só que ele vai refletir, né? No ano de 2013, né? Ele muda todo o contexto, contexto, né? Da história no ano de 2013. Então, o senador Kelly, ele é assassinado e, por isso, eles reativam, né? Eles criam uma lei de controle dos mutantes e ativam um plano que é a questão dos sentinelas, né? Eles ativam o projeto sentinela. Então, esse projeto sentinela, que é o contexto, né? Os sentinelas acabam tomando todo o poderio e acabam transformando ali num regime totalitário, né? Um regime dos sentinelas. Aí, a humanidade, o que os sentinelas fazem, né? Eles começam a dividir o povo, né? Em categorias, né? Eles começam a categorizar os mutantes, os seres humanos e assim por diante. Então, ele é dividido em três categorias. Os H's, né? Que eram pessoas comuns, né? Os seres humanos que eles podiam procriar. Então, os humanos, né? Quem tinha... Quem era dividido na categoria H, eles podiam procriar, né? Os seres humanos ditos normais, né? Os A's, né? Que era a categoria A, que eram as pessoas comuns, mas que eles não podiam, não tinham direito de procriar. Por quê? Porque eles possuíam em seu gene o gene mutante, né? O gene X, né? O gene que desenvolve o poder mutante, né? A categoria mutante. Então, eles podiam conviver em sociedade, só que eles não podiam procriar. E a categoria M, que era a categoria dos mutantes, que eram aqueles que viviam em campos de concentração, os seus poderes eram bloqueados, e eles não tinham direito de procriar em hipótese alguma. Então, os mutantes, eles eram perseguidos, eram caçados, eram presos, né? Tinham os poderes retirados e assim por diante. Então, eles não tinham direito a nada, a só seguir ordem, né? A trabalhar e seguir as ordens. Então, como eu falei, tudo começou quando a imandade mutante de Mística assassina o senador Kelly, né? Então, política anti-mutante que surgiu na população uma onda de ódio contra os mutantes, né? Após esse assassinato, a população acaba se virando contra os mutantes, né? Então, o contexto da história é esse, né? A caçada aos mutantes e essa questão da categorização entre eles, né? Aí, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre distopias, né? Que é uma base para a nossa observação aqui, mas não podemos falar de distopia sem falar sobre utopias, né? Que foi a terminologia que surgiu primeiro, né? Então, nós temos ali uma terminologia ali que surge com base no século XVI, né? O Thomas More, ele escreve, né? Um livro que tem o mesmo nome, né? A Ilha de Utopia, onde ele desenvolve algumas ideias, né? Que é essa questão da utopia onde não há problemas, onde não há desigualdade, onde não há propriedade privada, né? Então, é tudo voltado para a questão política, né? Onde não há propriedade privada, onde não há luxo, onde todos vivem de uma maneira igualitária, né? Então, a utopia veio com essa ideia de um lugar bom, né? Até o próprio nome utopia, né? No grego, significa um lugar bom, né? Então, aqui, a Ilha de Utopia, né? Que é o livro de More, né? É uma sociedade de excelência, como eu falei, uma sociedade onde não há problemáticas, onde todo mundo vive de uma maneira igualitária, né? E esse não lugar, por que não lugar? Porque essas... A ideia de utopia fica sempre no campo das ideias, né? não é algo aplicado à realidade, né? E, em contrapartida, nós temos também a questão das distopias, que é o oposto, né? Se a utopia é um lugar de igualdade, né? De direito a todos... O direito, né? Vinculado a todos, as distopias é o contrário, né? Então, nós temos ali a primeira citação da palavra distopia, né? Para o Weber e para o Stuart, lá no ano de 1869, ali, nós estamos falando aí do século XIX. E ele traz essa ideia de governos autoritários, a questão da desigualdade, né? A questão da falta de liberdade, é o que nós vamos ver muito nos X-Men, né? Os lutantes, eles possuem... Eles não têm liberdade a nada. Então, nós temos ali, ó... Primeiramente, a desigualdade, né? Que é muito vista, até no contexto, né? De criação, nós vamos ver um pouquinho da falta de liberdade, a questão do sofrimento, mas a questão do sofrimento e alguns demais conceitos. Então, nós vamos observar isso. Então, utopia é um lugar bom e distopia, nós vamos falar de um lugar ruim, né? E que é claro também que tudo isso na questão das ideias, né? Porque o que é utopia para um pode ser distopia, que é a distopia, então nós temos que averiguar essa questão das ideias presente num contexto social, né? Aí, o segundo conceito aqui que eu quero trazer para vocês é a questão da sociedade disciplinar, que é uma terminologia que foi criada, né? E desenvolvida por Michel Foucault, né? Que ele traz essa questão, né? da disciplina como o principal corpus, né? Dessa sociedade. Então, uma coisa que permeia muito, né? Os textos de Foucault, eu sou, assim, um conhecedor, né? Super, né? De Foucault, mas a gente pode observar muito é a questão da palavra poder, né? O poder, ele permeia diversos textos, né? Diversas ideias do Michel Foucault, né? E não é diferente, na sociedade disciplinar também, nós temos ali a ideia do poder também presente, né? Aí Foucault, ele trata ali, falando que o poder, na verdade, na sociedade disciplinar, ele tende a separar, né? Aprender, a controlar e a punir, né? Então, essa é o tipo de poder que nós vemos dentro de uma sociedade disciplinar, né? Então, ele sempre está dentro desse contexto. E o tipo de poder que é utilizado dentro da sociedade disciplinar ali, ele tem uma predominância, né? Ele busca um foco, né? O que é o foco dele? É tornar corpos dóceis, que nem ele fala, né? O que é esse corpos dóceis, né? Que é aquele corpo, né? Primeiramente, é você trazer a disciplina ao corpo, né? Essa questão do controle mesmo, né? A Natânia falou, né? A professora Natânia falou um pouquinho sobre essa questão do controle. E, então, a sociedade, essa disciplina, né? Essa questão do poder disciplinar é trazer o controle aos corpos, né? Então, o que é esse corpo dócil, né? O que o Michel Foucault fala disso? Ele fala que o corpo dócil é aquele que ele é submetido e pode ser, né? Ele é submetido e pode ser utilizado, transformado, né? E aperfeiçoado. Ele é um corpo docilizado. Ele não vai de encontro às ideias, né? Da pessoa que está dando a disciplina, né? Ele é de fácil manipulação. Então, um corpo docilizado, ele é de fácil manipulação. Ele segue as regras rigidamente, né? Ele aprende rápido, né? É um corpo, assim, de autoaprendizado. Não é de autoaprendizado, mas é um aprendizado com maior rapidez, né? Então, nós temos muito isso presente. E outro foco que nós temos presente na sociedade disciplinar é a questão do panóptico, né? Que rege a ideia do livro, né? Vigiar e punir, né? No contexto geral, né? O Foucault, ele desenvolve com base no panoptismo, né? Nessa utilização do panótico, né? É muito presente dentro da sua obra, né? Que é uma ideia que foi criada pelo Bertha, né? Lá em 1785. E o Foucault traz para o seu livro, né? Que é essa questão de um sistema prisional, né? Porque a obra do Foucault, ele fala do sistema prisional, mas ele pode, como o próprio Foucault mesmo, relata que a obra dele, ela é aberta, né? Ela pode ser colocada em diversos contextos, ela pode analisar, né? Na verdade, em diversos contextos, até que ele analisa, né? Em diversos contextos. Então, é um sistema, né? A questão do panóptico, que é um sistema prisional, circular, né? Onde nós temos uma torre de vigia ali, onde o vigia, ele pode ver todos os detentos ali, né? De maneira, onde ele pode instiguar, né? Instiguir nos detentos essa questão da disciplina. Por quê? Porque ele está sempre vigiando. Então, essa ideia de que tudo vê, né? Tudo se vê, tudo se analisa ali, essa ideia do panoptismo, né? E o Foucault traz para dentro da sua obra, né? E agora, falando um pouquinho sobre a questão do Dias de um Futuro e Esquecido ali, nós temos aqui a primeira cena, isso aqui é o primeiro quadrinho que aparece aqui, que já dá a ideia da questão da distopia, lembra, né? De um lugar desumanizado, de um lugar onde as condições ambientais, ela é totalmente diferente, né? É um contexto onde as cidades são destruídas, né? Nós temos ali muita poluição, muita destruição. Então, nós vemos muito isso. Até a própria Kit Pride, né? Essa aqui é a Kit Pride de 2013, né? Quem leu a obra lembra, né? Então, é a Kit Pride de 2013. Ela fala assim, né? Que ela vê aqui uma Nova Iorque totalmente destruída, né? Bem diferente da Nova Iorque de 81, né? Onde era um lugar belo, um lugar bonito, um lugar limpo, né? E ela vê agora na Nova Iorque de 2013 um lugar totalmente diferente, né? Destruído, com condições físicas mesmo, totalmente diferente, né? Então, nós vemos aqui a questão da distopia, né? Um lugar destruído, um lugar desumanizado, né? Um lugar onde a condição é muito presente, né? Dentro dessa ideia. E fora a questão também do autoritarismo, né? Que é muito presente nessa HQ, né? Aqui, nós vemos aqui, já um pouquinho do segundo contexto, né? que é a questão da sociedade disciplinar, né? Que eu acabei de falar, né? Que o Foucault fala, né? Essa questão do vigiar, né? Do separar. Nós vemos muito aqui que é o contexto da história onde nós temos classificações, né? Como eu havia falado lá já no início do enredo, nós temos ali algumas classificações que é para isso. Que a classificação aqui dentro das histórias em quadrinhos é para manter essa questão da vigilância, né? Então, eu estou sempre vendo o que você está fazendo, eu estou te vigiando, eu estou te controlando, né? É a ideia vista muito, né? Os sentinelas, quando eles tomam o controle da questão social, da questão política, né? Eles tomam mesmo. Viram literalmente mesmo um lugar autoritário, né? Então, quando eles tomam o controle, a primeira coisa que eles fazem é isso. É trazer essa questão da vigilância, né? Então, eles estão sempre vigiando, eles estão sempre controlando o que os humanos, os humanos, né? Que podem procriar, os humanos que não podem procriar, e principalmente os mutantes, né? Que é o alvo deles, né? O alvo mesmo do contexto são os mutantes. Então, nós temos, a todo momento, vendo essa questão da vigilância, essa questão do controle das vidas, né? Aqui também, nós temos a questão do controle, assim como a ideia do panoptismo, né? Nós temos ali na questão do sistema prisional, né? Nos sistemas carcerários, nós temos aqui também, eles vivem aqui em um controle, que eles vivem em um campo de concentração, né? Então, nós temos ali também a vigilância, trazendo a ideia do panoptismo, né? Para aqui dentro mesmo, a ideia do panoptismo e essa questão da disciplina, só que a disciplina voltada para o contexto social, né? A representação da disciplina, né? Que é o sistema carcerário. Aqui também nós temos a representação mesmo física disso, que é a questão dos campos de concentração, onde os mutantes são sempre vigiados e os seus poderes, né? São controlados, né? Porque eles usam inibidores para esse controle mesmo dos seus poderes, né? Então, aqui, eu trouxe uma citação do Bernelli aqui, né? Ele fala que o Foucault ressalta que a principal função das instituições de estratos sócio-históricos da sociedade disciplinar é a normalização, o implemento de práticas classificatórias, hierarquizantes, distribuindo lugares, o que um estabelecimento visa é controlar os desvios dos sujeitos enquanto os indivíduos, né? Esquadrinhando seus comportamentos e efetuando sobre eles uma vigilância constante. É o que vemos tanto no contexto social do mutante, né? Quando os mutantes, eles vão para a sociedade, eles estão sempre sendo vigiados, assim como os lugares mesmo físicos, né? De vigilância, que é os campos de concentração ali. Aqui nós temos outro contexto também de vigilância presente, que é quando a Kitty Pryde ela volta para o campo de concentração e o sentinela pergunta, né? O porquê que ela se atrasou, né? E ela conta o fato, né? Que ela sofreu, ela acabou sendo atacada, né? Por algumas pessoas e isso acabou ocasionando no seu atraso, né? Para chegar no horário do campo ali no campo de concentração. E ele acaba esquadriando, né? O seu pensamento, ele tem... O sentinela tem essa possibilidade, né? De esquadriar o pensamento dela e observar a plataforma na verdade. Ou não, né? Isso nós podemos ver muito a ideia do panoptismo aqui, né? Da questão da vigilância a todo momento. E nós podemos trazer também para a nossa realidade, né? A questão das câmeras, né? Do sistema de câmeras que nós vemos na sociedade. Nós vemos também na questão do sistema escolar também, essa questão da vigilância a todo momento. Então, nós temos essas ideias implícitas também, né? Na verdade, explícitas, né? Na história dos X-Men, né? E por que todo, né? Esse processo de vigilância, essa questão do controle, tudo isso é pautado na questão da intolerância. Então, nós temos ali a raça humana que não consegue lidar com a diferença, né? E acaba criando mecanismos de controle, dessa questão da divisão mesmo, né? Tipo, você possui alguma deficiência ou você é diferente de mim, por isso você precisa ficar classificado ou ficar no seu lugar, né? É destinado a um lugar ou é destinado a um contexto social. Nós temos toda essa classificação, essa diferenciação. Então, nós vemos muito isso presente no contexto do X-Men, nesta história também especial, essa questão da intolerância trazendo essas manipulações para tentar classificar ou trazendo uma disciplina para os mutantes e para o contexto social de uma maneira geral, né? Então, por aqui eu finalizo, né? Essas foram algumas ideias que eu trouxe, como eu falei, não é um trabalho ainda em processo, né? Eu não vou concluir ele, mas foi algumas observações que eu acabei notando, né? Entre a... dentro dessa história em quadrinho. Muito obrigado. Finalizo por aqui. É, muito obrigada, Wellington. Agora a gente vai seguir com a apresentação do Otávio, que eu vou compartilhar aqui, tá, Otávio? Aí você dá as ordens e eu faço. Oi, pessoal. Eu sou o Otávio Aragão. Obrigado pelo convite, Natânia. Obrigado, Nataniel, pela hospedagem. Obrigado a aspas por existir. e hoje a gente vai falar aqui sobre o... na verdade, o resultado de uma conversa. É um blend. É uma conversa que eu tive com o pesquisador Diego Vieira, Diego Aguiar Vieira. A gente falou muito sobre as representações do conceito de fundo e mundo na obra do Alan Moore. Ele foi específico sobre Prometeia, que foi uma obra do Alan Moore que eu tive a honra de poder traduzir e escrevi alguns artigos a respeito também. Mas aí eu achei que seria interessante fazer um crossover com uma outra fala que eu fiz num programa do Alexander, do professor Alexander que faz o Fantástico Curso, que eu falei sobre os monstros, sobre os monstros na obra do Alan Moore e eu fiz uma espécie de crossing entre a noção de fim de mundo e a noção de monstro, não apenas em Prometeia, mas na obra como um todo. Então, eu repatizei o que a gente estava pensando em apresentar aqui como o Renascer no Apocalipse, porque, na verdade, a gente vai falar sobre transformação e como esse tema é uma constante na obra do roteirista britânico. Então, como Alan Moore interpreta o Fim dos Tempos? A gente abre aqui com duas páginas que eu considero duas páginas, não, uma página dupla e a capa da edição de Prometeia que eu traduzi. Espera aí, volta lá, Natan. Calma, calma. Estou na apresentação. Obrigado. A gente abre aqui com uma página dupla de Prometeia onde a gente tem uma visão que eu considero brilhante como o infinito também retratado nas páginas dessa obra e como o conceito da hélice da criatividade como ela é um símbolo do infinito. Então, o Moore brinca muito em várias obras com esse conceito da infinitude inserida, inclusive, no nosso código genético porque ele diz que o nosso DNA, a hélice do DNA é uma representação do caduceu de Hermes e seria um instrumento pelo qual nós estamos bordejando a eternidade. Na verdade, o conceito de Apocalipse, como a gente bem sabe, porque qualquer pessoa brasileira que conheça um pouquinho da Bíblia sabe que aqui se traduz como Apocalipse, mas lá fora é o livro das revelações, é Revelations. Então, as revelações têm a ver com o quê? que têm a ver com a verdade por trás do fim. Um fim não é um fim. Um fim é um recomeço, é uma transformação, é o nascer de um novo mundo, é a reconexão com um novo tipo de realidade. Esse é um tema que permeia toda a obra do Moore. A construção do real vai chegar no ponto em que há a ameaça do fim e essa ameaça é reconstruída. eu não sei se eu estou online ainda ou eu ficar aí. Alô? Eu estou online? Está dando para ouvir, sim. É porque eu demorei para poder colocar o negócio aqui. Desculpa. Gravou aqui. Então, ok. Então, voltando à questão. A Prometeia, ela é em si a encarnação da criatividade humana e ela também é o avatar da transformação, aquela que trará o fim do mundo. Então, no final da saga de Prometeia, nós vemos que todos os personagens criados pelo Moore para aquele universo, eles se voltam contra ela com medo desse fim de mundo que ela traria. E a gente, no final da história, percebe, olha o spoiler, percebe que não. E, na verdade, esse fim de mundo é o fim de um mundo. É o fim de uma visão de mundo e não exatamente da realidade. É uma transformação para melhor. Inclusive, ele faz várias citações diretas, explícitas à Bíblia em si, a todos os elementos que seriam simbólicos da vinda do anticristo, o que é o anticristo, a visão do que é o inferno, segundo Moore. E isso foi algo, para mim, que explodiu na minha cabeça. Tanto é que eu, depois, em parceria com o Carlos Holanda, fiz a HQ Psicopompo, que tem muita influência dessa estrutura narrativa do Moore. Então, a ideia do Moore, de, inclusive, usar as páginas de uma HQ como um mapa mental, vocês podem ver aí nesse exemplo que eu usei para abrir a apresentação, isso é uma página dupla, em que você tem um sentido de leitura que é completamente transformável. Você pode começar a ler por um lado, começar a ler por um outro, e você vai ter sempre esse senso de eternidade nessa página dupla, que resume bastante bem o conceito no geral. Agora, vamos lá, pode mudar um pouquinho, Natânia, por favor, primeira página. Isso. Aqui nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo duas páginas de From Hell com uma diagramação de seis quadros, de nove quadros por cada página, um grid nove, onde o Moore especifica quem é o Jack Estripador, que ele usa na história como um elemento condutor da transformação, mesmo que inconsciente. Diferente da Prometeia, que é um fator de conscientização, o Jack, ele representa a virada do século XIX e do século XX, mais um final de mundo e recomeço de mundo, mas ele é um guia inconsciente. Nas histórias, ele também tem uma visão com o Toti Hermes, o Toti Hermes também aparece em From Hell, com o mesmo papel que tem em Prometeia, mas de uma maneira mais misteriosa. Não é muito claro qual é o papel dele ali e por que o Jack está tendo essa visão. No entanto, é bastante didático. o Jack se torna um personagem que consegue ver o futuro, consegue ver o mundo depois dele. É aquele mundo transformado, ele quebra a barreira. Em determinado momento, ele consegue olhar o futuro e ver o além, ver aquilo que ele ajudou a transformar. Aquela violência toda, aquelas mortes, aquela tentativa de ordenação do caos, que mostra porque o Jack ordena as entranhas das suas vítimas como se fosse um mapa para algo, para um lugar que ele mesmo não sabe qual é. E ele faz isso em consonância com o mapa de Northampton também, de Northampton não, do... Desculpa, o mapa da cidade onde ele atua. Então, você tem uma sobreposição de dois tipos de mapa, um mapa psicológico e um mapa físico que visa a transcendência. mesmo que inconsciente, isso é fenomenal. Isso é uma aula de como o humor vê o universo como um todo. A gente tem que lembrar sempre que o humor se diz um religioso, se diz um mago que cultua uma serpente. A serpente é um dos elementos do Caduceu. Então, ela também é um símbolo do infinito e da transformação e da comunicação e da vida. Então, o Caduceu é formado por duas serpentes que fazem uma hélice. A mesma coisa acontece aqui. Há o conceito de hélice. Muito bem. Também se aplica as diferenças. Aqui é bom a gente colocar que o terror e o horror são ferramentas, como está no título, de instabilidade e de mudança. O terror é ligado ao medo psicológico, é a expectativa de uma transformação que virá de algo que você não sabe exatamente do que se trata, enquanto o horror é físico. Enquanto o terror é metafísico, psicológico, o horror é físico. E Jack congenina essas duas características que são típicas de algo que antecede uma transformação devastadora. Pode mudar, por favor, Natan. Vamos para o próximo. Natan. Beleza. Então nós temos aqui uma terceira, vocês desculpem o título errado da liga Extra ou é ordinária, desculpa aí, o Éviron é. Então o que acontece é o seguinte, ainda nessa questão do que é o horror e o que é o terror, daí a construção dos monstros, os monstros eles são avatares da transformação. Prometeia é vista em determinado ponto da história como um monstro, como algo que precisa ser no mínimo controlado ou se não controlado eliminado. E as forças da ordem atuam, da ordem humana atuam para contê-la, mas ela está acima disso. Da mesma maneira a visão que o humor nos traz dos monstros clássicos na Liga Extraordinária, dos primeiros dois volumes da Liga Extraordinária obedecem a uma conformação literária que de acordo com o Carroll surge lá pela metade do século XVIII como uma variação da literatura gótica, o horror bar arte, o horror em ponto arte. E o grande canal para a transformação estética são os monstros, que são elementos identificadores do horror, mas também surgem, assim como Jack em From Hell, como metáforas de transformação e talvez a melhor metáfora de transformação nesse sentido, seja o Dr. Jack ou o Mr. Hyde, que é o Stephen King que fala muito bem sobre isso, diz que a raiz literária das histórias de lobisomem reside ali nessa criação do Robert Louise Sillinson, que foi retrabalhada pelo Alan Moore na Liga Extraordinária de uma maneira até que eu não acho exatamente elogiosa, não sou tão fã assim dessa transformação que ele faz na Liga Extraordinária. ele mostra o Mr. Hyde como uma espécie de antepassado do Bruce Banner, do Incrível Hulk. Ele pega um detalhe do romance do Stevenson, que é o fato de que talvez se o Hyde tivesse maior tempo de vida, talvez ele fosse maior do que o Jekyll. Ele aparece, na verdade, no romance como alguém atarracado, como a encarnação dos males da humanidade, que o Stevenson via ainda como um gnomo. o Moore opta por mostrar o Hyde como um gigante. Tipo, ele ficou tanto tempo vivendo como Hyde que ele já cresceu, virou um monstro. Mas o Moore também apela para uma revisão do personagem que eu não sei se eu concordo. Ele diz assim, existem coisas piores do que o Mr. Hyde. Ainda mais quando há o confronto dele com a Mina. A Mina diz, eu não tenho medo de você. Não tenho medo de você porque eu convivi com monstros muito piores, que a gente vai ver, inclusive, mais adiante. E o monstro muito pior com o qual ela conviveu foi o Conde Drácula. Esse sim é a encarnação de um mal inenarrável, segundo o Moore. Então, o Hyde, ele surge como o mal que existe no homem, o monstro que existe no homem, mas que também pode transcender essa maldade. Apesar disso ser mal, apesar de ser uma monstruosidade, ele pode ir além disso e se transformar em algo proativo, vamos dizer assim, para o bem geral. ainda assim, a gente pode enxergá-lo como uma metáfora freudiana. A gente tem que lembrar sempre que quando o Stevenson escreve o Médico e o Monstro, ao mesmo tempo estavam acontecendo os crimes de ecostripador e ao mesmo tempo tinha o nascer da psicanálise. Então, a gente pode ver isso como uma metáfora do Id. A gente pode ver o Hyde como uma metáfora do Id, o que eu acho muito mais enriquecedor. Então, Natânia, você pode, por favor, mudar para a próxima? Então, estamos lá. Agora, vamos ao monstro primordial do Moore. O Moore considera que houve uma banalização. Drácula também traz uma modificação, ele também é sinônimo de transformação, mas a gente pode fazer até uma metáfora interessante com ele. No romance do Bram Stoker, Drácula aparece como uma tentativa do velho mundo, da velha Europa, em dominar uma nova Europa, cuja cabeça de ponte seria a Inglaterra. Se a gente parar para pensar em quem combate o Drácula, a gente vai ver que é um grupo de pessoas, de profissionais liberais. Você tem o advogado, você tem o jovem lorde, um lorde de nova geração, você tem um cowboy americano e você tem um cientista holandês e um médico, um jovem médico que é discípulo do cientista holandês. Esses cinco personagens, eles funcionam como uma metáfora, mais uma vez, uma metáfora da modernidade, da contemporaneidade do século XX que está ali batendo a porta e que se coloca como uma espécie de tentativa de freio para aquela Europa continental, secular, cheia de doenças, cheia de males antigos e tal. Então, o Drácula pode ser lido como uma metáfora para os males, que vão do preconceito social a sífilis, ou seja, um mal plural. O Moor diz que houve uma banalização da figura do Drácula e do vampiro como um todo, graças a tantos anos de exposição midiática. Então, quando ele toma o personagem para si, numa história que ele fez para Vampirella, uma homenagem ou o aniversário da Vampirella, que é uma personagem sexy, uma vampira sexy, ele faz uma história em parceria com o Gary Frank, uma história curta, de 97, e ele reapresenta o Drácula ao século XXI como um personagem que representa um mal pós-moderno, porque esse Drácula tem consciência de que é uma figura pop. Esse Drácula passou esse tempo todo, é a chegada do Drácula à Inglaterra, de avião. Então, ele passou esse tempo todo lá na Transurvânia vendo TV, indo ao cinema, sessões de meia-noite, provavelmente, e assistindo a si próprio. Então, a superficialidade do mundo contemporâneo é um terreno muito fértil para esse conservadorismo, olhem bem, que coisa mais profética, para esse conservadorismo que vem de uma Europa já decadente, de uma visão decadente de sociedade, uma visão que supervaloriza diferenças de classes sociais, diferenças de... Passou um helicóptero até agora, é o que dá morar no 21º andar, os helicópteros passam e parece que eu estou no futuro. Então, essas diferenças de classes se tornam muito palpáveis para esse Drácula do humor, que traz essa maldade da sociedade do século 18, 17, 16 para o mundo contemporâneo e acha um terreno fértil para se voltar contra esse método científico que o teria debelado em uma outra situação. Se a gente parar para pensar, nós vivemos tempos em que vacinas são questionadas, nós vivemos tempos em que a essência é colocada sobre dúvida, mas que a religião ressurge como um bálsamo, como uma balsa, como uma boia de salvação. Então, essa antecipação do Drácula, essa história de 1997 do humor, eu acho ela assim, brilhante numa história curtíssima e que é prêmio de significados para o momento que nós vivemos agora. Por favor, Natânia, pode mudar de novo. Então, temos aqui mais o apocalipse, o apocalipse moral. Quando o Moore pega na Liga Extraordinária, pega a figura do Griffin, que é o personagem do H.G. Wells, um homem invisível, ele é um cara absolutamente corrupto, porque no romance original do Wells, que também se passa na virada do iníciozinho, do século XX, o Griffin, ele não é um cara necessariamente corrupto no começo. Ele se torna corrupto porque ele descobre a possibilidade de impunidade da invisibilidade. E também nos traz uma visão de apocalipse, nos antecipa uma visão de apocalipse que vivemos agora. Porque hoje em dia você pode criar muito mal sendo invisível, tendo avatares que não significam que são você, sendo uma pessoa sem corpo, uma pessoa não visível nas redes sociais que é um ambiente incorpóreo. Então, essa impunidade que esses criminosos virtuais, criminosos virtuais, o homem invisível é uma precognição da impunidade, da vontade de impunidade virtual. De acordo com o Moore, ele pode fazer qualquer coisa, ele desrespeita as mulheres, ele é um estuprador, ele é uma pessoa completamente amoral, ele involui de ser humano, de cientista próspero que é apresentado, ou cientista próspero que é apresentado no romance do Wells, para alguém absoluto em que o Alan Moore nos apresenta, ele é talvez o pior dos monstros, porque o raio de você consagrar, você consegue conversar, o Drácula ainda assim ele é corpóreo, ele tem uma substância, o desenvolver da monstruosidade nas outras criaturas é, dá para você, até o Capitão Nemo que ele apresenta, ele é um pouco monstruoso também, não é? Mas é alguém com quem você consegue debater, agora esse homem invisível não dá, não tem saída para esse homem invisível, ele tem que ser sacrificado, como aliás ele é sacrificado na história, na Liga Extraordinária, não tem outra possibilidade de você lidar com esse tipo de monstruosidade, com esse tipo de sordidez, ele é a ameaça do Apocalipse, mas ele é o Apocalipse sem transformação positiva, ele é a coisa mais chocante que vem, é aquilo do que a gente tem medo quando a gente fala do Prometeia, quando os personagens olham para a Prometeia, essa incerteza de quem ela é, como ela age, do que ela quer, é o medo do homem invisível que nós temos, tá? Então, isto oposto, vamos a nossa próxima, nossa próxima, o nosso nosso painel, obrigado. Aqui no monstro, nas páginas do monstro do pântano, lá nos anos 80, em 85 especificamente, na metade da década, o Morse já nos coloca uma visão do que seria o medo do feminino. e ele liga, faz uma ligação inteligentíssima sobre a questão do sangue que flui, a parte líquida do ser humano, que é a parte que oxigena o corpo e ao mesmo tempo é um tópico de amaldiçoamento, as personagens femininas, ele pega uma tribo e coloca as mulheres e relata como essas mulheres são colocadas de lado diante de uma situação de menstruação, como se aquilo fosse algo que amaldiçoa o solo, então essa dicotomia é mais uma vez uma fábula sobre o id, assim como o raid é sobre o id, o lobisomem é uma evolução disso, o conceito de lobisomem é uma evolução daquilo do raid, mas aí o humor inverte isso, ele reescreve como uma força eminentemente feminina, interessante, eu sempre faço esse paralelo, o mar em francês é feminino e não há porque a gente encarar a água como uma força masculina, a água é eminentemente feminina e é a maior parte do mundo e é igualmente a maior parte do corpo humano, a maior parte do corpo humano é feminino e é isso que o humor traz aqui é o medo do ciclo menstrual o medo da natureza feminina é a mulher enquanto símbolo vivo da transformação por isso Prometeia é feminina não é masculina não é Prometeu é Prometeia porque a mulher traz a transformação e por isso o homem tem tanto medo da mulher em A Maldição ele faz o monstro do pântano confrontar uma criatura que é uma mulher que se transforma num lobisomem não existe o correlato feminino de gênero para o lobisomem porém o humor ainda é um homem por mais feminista que ele queira ser ele ainda é um homem então ele ainda coloca a mulher como um outro o protagonista aqui é o Alec Holland é o monstro do pântano não é uma figura feminina diferente do que a Prometeia que é uma heroína é uma figura feminina então aqui ainda apesar de de escorrer contra o preconceito de escorrer contra o relegar da mulher e de descrever o sangue como uma força feminina ele ainda assim sacrifica a mulher ela ainda precisa morrer da mesma maneira que o homem invisível precisa ser sacrificado porque dá medo ele ainda tem medo no monstro do pântano ele ainda tem medo do que é o outro e o outro é a outra é a mulher então por mais que haja uma metáfora bastante válida do conceito de transformação e de evolução de transcendência no conceito do lobisomem segundo Moore ele ainda sofre ao meu ver com uma espécie de estranhamento e um certo receio um certo medo que acreditem todos os homens tem de todas as mulheres as mulheres para os homens são soam dicotômicas então todo homem reage a isso de uma forma que é de medo e esse medo às vezes vira violência então Natânia por favor se você puder mudar mais uma nós temos também o apocalipse social representado pelos mortos-vivos também numa história fantástica do monstro do pântano em que a metáfora dessa vida é sobre racismo então o Moore antecipa as mudanças que virão na sociedade no dia em que nós conseguimos erradicar o racismo da nossa construção social então ele faz uma ele explicita aquela metáfora que o Jorge Romero já fez lá atrás no cinema na noite dos mortos-vivos e que de certa maneira nos acompanha por tudo quanto é canto toda a representação cinematográfica e televisiva dos mortos-vivos faz uma metáfora inescapável à questão social e na verdade a gente está vivendo isso agora dói nós temos medo nós temos medo de sair à rua nós achamos quando o pedinte vem solicitar a nossa atenção a gente foge a gente tem medo desvia atravessa a rua é o medo dos mortos-vivos é o medo do apocalipse social que vem aí que o Moore retrata muito bem é o medo da cultura diferenciada é o medo da cor diferente é o medo da cultura de outros lugares é o medo do árabe é o medo do norte-americano é o medo do aborígene é o medo do indígena nós vimos isso e a nossa reação quando a gente tem medo de outras cores é tentar eliminar essa pluralidade de cores então eles são os zumbis de Moore eles são um reflexo da hipocrisia norte-americana que se diz a maior democracia do mundo mas que na verdade nem tem um partido de esquerda a gente tem que lembrar sempre que depois do macartismo a esquerda real o partido comunista norte-americano desapareceu não existe então nós temos um partido de centro o mais próximo que eles chegam de uma esquerda são os democratas que não são de esquerda são o máximo de centro e os republicanos que são direita então é uma democracia se você olhar por esse lado é uma democracia cambeta não é uma democracia capenga e é isso que essa história que eu interpreto essa história dos zumbis que fala sobre o racismo sobre o colonialismo sobre o sul dos Estados Unidos sobre como o cinema porque a história de um filme que está sendo feito numa casa que foi uma casa grande sulista que tinha uma senzala e que o apesar de senzala ser um termo especificamente brasileiro mas tinha lá a casa dos escravos e que é um escravo que se torna amante de uma digamos cinhazinha e isso não é bem aceito e os dois são mortos e etc e o cinema que está lá para gravar a equipe cinematográfica que está lá para gravar um filme é assombrado a equipe é assombrada por essas memórias mortas-vivas sinal que os Estados Unidos nunca realmente enterraram os seus mortos eles ainda têm uma dívida de sangue olha o sangue aí de novo para com as gerações anteriores e o humor coloca isso muito bem e desenvolve uma história que eu considero transcendente até porque apesar de ele fazer uma citação explícita aos zumbis do George Romero não é um zumbi cientificista é um zumbi que tem a ver com as origens da haitianas então é um zumbi do mito então por favor mais uma vez e aí a gente chega no grande apocalipse a grande transformação apocalíptica que é a releitura que o humor faz de Lovecraft Lovecraft é complicado Lovecraft é aquele cara que era racista era até certo ponto misógino tinha muito medo eu sempre faço uma comparação metafórica entre o medo que o Lovecraft tinha das figuras com aparência de polvo ele tem muito medo de polvo ele tem medo de crustáceo ele tem medo de estrela do mar e se você parar e pensar freudianamente isso tudo remete a imagens do sexo feminino você tem lá como é que o polvo come a boca do polvo está inserida no centro então ele abre os tentáculos lá está a boca então é sempre uma vagina dentata as estrelas marinhas que o Lovecraft usa como monstros nas montanhas da loucura são claramente representações de vaginas andando por ali vaginas gigantes andando por ali então eu não consigo não ver Lovecraft como uma um tratado freudiano do medo da vagina dentata e o humor pega isso e transcende porque ele faz uma coisa muito interessante ele pega o sexo que está ausente nas histórias do Lovecraft de forma descritiva de forma real e traz o sexo para isso então se você tem o Neonomicon você pega o Neonomicon e o Providence são duas publicações diferentes você vê que a interpretação que ele faz do Cthulhu é transcendente e eu gosto muito o Cthulhu é outro elemento de transformação é outro elemento é outro avatar da mudança só que ele é um avatar de mudança apavorante isso bem que o Cthulhu também é apavorante de uma certa maneira mas o Cthulhu é aquela monstruosidade se você olha para a cara dele o povo é como se fosse uma vagina dentata do tamanho do pão de açúcar do tamanho do pão covado não tem como a gente dizer que a gente não tem medo disso o Stephen King tem um termo para isso o Cthulhu seria uma encarnação de um neologismo seria desestablishment ou seja a percepção que é a tal da normalidade está se desconstruindo nós vivemos hoje em estado de desestablishment e o Moore fala isso dizendo assim olha ele vai nascer quando o Lovecraft fala ele está no fundo lá no fundo do mar ele dorme ele sonha o Moore faz um paralelo com a gravidez com o estado de gestação porque todos os seres humanos todos os seres vivos mamíferos quando estão em gestação estão imersos no fundo da água e sonham e sonham com aquilo que virão a ser então é como se ele estivesse falando olha a gente vai ter que sofrer a gente vai ter que morrer a rodo a gente vai ter que se desencarnar para que o novo mundo nasça o problema é que o novo mundo do Lovecraft na verdade é o mundo dos conservadores são os antigos são os de elders né então que novo mundo é esse e aí eu faço um paralelo com o Drácula o Drácula do Moore é novamente aquele mal ancestral a transformação a mudança e o nosso medo de que essa mudança na verdade não seja uma mudança para o futuro mas uma mudança uma evolução para o pretérito uma evolução para o que vem atrás gente eu posso ligar isso com o que eu acredito que nós estamos vivendo até no nosso mercado editorial tá mas isso seria para outro debate então quando eu li quando eu li o meu nome pela primeira vez eu não gostei na primeira vez eu até vendi eu não gostei achei pô o que aconteceu se o mundo tá fraco não tá dizendo a que veio isso aqui é uma metáfora boba é como se fosse uma obra pornográfica pura e simplesmente até porque ele publicou pela Avatar não é e a Avatar é conhecida pela pela exploração da figura feminina explodiu como editora nos anos 90 e viveu disso né da exploração da figura feminina e tal eram histórias que eu não gostava e o humor foi publicar lá e aí ele me sai com o Neonômico eu li o Neonômico e ele ficou tá maluco enlouqueceu ficou gaga depois quando eu dei outra chance em Lee Providence eu já não tinha mais o Neonômico eu peguei e li o Providence aí fez sentido e aí eu peguei lá o Neonômico de novo pra ler de novo e aí tudo se fechou e aí a coisa pareceu uma um ciclo fechado ele tava falando mais uma vez de um apocalipse mas de um apocalipse moral né ele tá pegando o Lovecraft pegou o Lovecraft pra Cristo e diz assim ah olha só Lovecraft eu sei sobre o que você tá falando mas a gente pode fazer transformar isso numa metáfora ainda mais instigante mais relevante pra contemporaneidade e o que ele tá falando ele tá falando da praia real que como a nossa realidade aquilo que a gente considera como líquido de ser olha aí líquido na verdade é inconsistente na verdade muda assim então quando nós temos pra fazer uma uma pra comentar algo que não tem como não comentar né no dia de hoje quando a gente vê alguém entrando numa creche e matando crianças a rodo a machadada a gente sabe que o nosso conceito de realidade tá se desfazendo e é sobre isso que o Mudo tá falando sobre esse tipo de horror sobre esse tipo de mal sobre esse tipo de monstro que tá nascendo que tá submerso que tá nascendo e é um monstro que tem que repercute né e aí a gente pode fazer uma teia né a gente pode ver que isso tá lá na visão dele do Drácula na visão dele do Lobisomem na visão dele do Mr. Hyde do Homem Invisível que mal é esse né que mal é esse que é transcendente que medo que a gente tem dessa mudança será que essa mudança passa necessariamente pela nossa autoimulação isso é que eu acho brilhante eu fiquei pensando sobre isso durante meses tanto que eu relito de novo é a desconstrução da realidade agora pra você ter uma nova realidade um novo apocalipse uma nova sociedade você tem que desconstruir não existe reconstrução sem destruição antes curiosamente nós tivemos um presidente há bem pouco tempo que numa reunião em Washington falou exatamente isso nós temos que destruir antes de construir e obviamente ele não tinha nenhum plano de construção só de destruição isso pra mim é patente no entanto tem gente que ainda acredita nisso e aí a gente encara como é que a gente encara essa monstruosidade pode mudar por favor pode mudar um pouquinho tá beleza obrigado é isso aí esse texto é auto-explicativo né nós vivemos tempos de cólera não apenas da doença mas do sentimento político quanto do outro estamos com raiva qual é o nosso sentimento hoje depois de uma chacina que aconteceu ontem não pode ser de raiva nós somos os seres humanos a gente reage com raiva não tem como observar aquilo que aconteceu ontem de forma fria será que diante dessa atual situação sociopolítica com a ascensão de governos neofascistas e o obscuro antigo presente nós ainda precisamos dessas metáforas não tem um monstro que está nascendo um monstro já a gente quase que vence outra vez houve um restrito de consciência que o impediu segundo mandato mas olha aí olha o que está acontecendo a gente não matou o monstro o monstro continua parece que o Otávio caiu mas caiu no final vamos fazer então o seguinte se o Nataliel concordar e se o Elidio Amar concordar a gente segue e aí na hora que for a gente for fazer as perguntas se o Otávio quiser acrescentar mais alguma coisa ele acrescenta pode ser que eu acho que estava no finalzinho da apresentação dele já vamos continuar então Elidio Amar está ótimo sempre um prazer ter o Elidio Amar sou fã da Elidio Amar gente se a Lucie esposa dele não fosse ficar brava eu ia colocar um quadro dele na frente do lado das minhas ilustrações só para ver o Elidio Amar todo dia é mútuo Natânia muito obrigado então obrigada pela obrigada pela disposição em aceitar o convite e fique à vontade o palco é seu obrigado é gente eu quero agradecer demais o convite eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de assistir as sessões anteriores aprendi bastante e enfim saiu um pouco da minha área da minha zona de conforto o que sempre é muito interessante nesse slide introdutório eu coloco minhas instituições eu sou professor do departamento de zoologia da Unirio Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro sou vinculado a um laboratório o laboratório de entomologia urbana e cultural eu estudo insetos e dentro desse laboratório eu desenvolvo um projeto chamado zoologia cultural que vai ser a base dessa nossa conversa e sou também associado ao periódico que faz uma união entre ciência e cultura chamado A Bruxa bom eu não sou exatamente da área de quadrinhos só me dei um retorno se mudou o slide porque também às vezes congela entrou o segundo slide perfeito oh legal esses são os gibis que eu lia na minha infância obviamente não são histórias em quadrinhos eu sempre fui um aficionado pelos integrantes do reino animal desde criança meu objetivo era enveredar pelo caminho da zoologia a ciência que é dedicada ao estudo dos animais então ao contrário com certeza da maioria aqui presente da maioria das pessoas de modo geral eu não lia histórias em quadrinhos é um universo bastante novo para mim até que uma série de eventos fortuitos me fizeram perceber que as histórias em quadrinhos são um tremendo objeto de estudo para se falar de bicho os animais são uma presença maciça em todo tipo de manifestação cultural e isso é a base do que a gente chama de zoologia cultural inclusive as histórias em quadrinhos e todos os outros produtos da chamada cultura pop então tem bicho em tudo quanto é lugar quem gosta de animais como é o meu caso certamente se encanta com as histórias e quadrinhos com os filmes com os seriados porque a gente tem aí a possibilidade de observar uma série de questões que podem ser levadas a sala de aula relacionadas a zoologia trabalhadas em termos de divulgação científica algo absolutamente fundamental especialmente nos dias de hoje como o professor Otávio mencionou a ciência constantemente está em ataque e recentemente esses ataques e questionamentos tem se intensificado e a gente pode usar também em termos de preservação da biodiversidade e vai ser esse um pouco o toque que eu vou dar nessa nossa conversa eu nunca tinha pensado nos animais no apocalipse então resolvi ter como ponto de partida as falas dos colegas das sessões anteriores e assisti tudo e é impressionante quer dizer para mim não é impressionante porque eu já percebo isso mas é incrível como os animais estão presentes em todas as falas todas as apresentações dos professores das três sessões anteriores tem animais ou tem possibilidades da gente falar a respeito dos animais uma duas falas que eu achei muito interessantes as do professor Rubem e do professor Fernando me chamaram atenção para algo que eu não tinha percebido com relação a palavra apocalipse eu não sou exatamente eu tenho formação católica mas eu não sou praticante eu não sou uma pessoa religiosa e para mim a palavra apocalipse sempre associada a um fim do mundo cataclísmico alguma tragédia alguma destruição ou uma sucessão de fatos eu nunca tinha pensado no apocalipse bíblico e algumas apresentações fizeram essa associação e nesse apocalipse bíblico especificamente dentro da mitologia cristã o carneiro o famoso cordeiro de Deus é uma figura importante então já começo trazendo duas apresentações anteriores que mencionam explicitamente esse animal tão importante para a história da humanidade e que cuja domesticação mudou nossos rumos hoje é um dos rebanhos mais efetivos no planeta o carneiro o cordeiro de Deus vou mais para o meu ponto de segurança que é o mundo dos insetos eu trabalho então com entomologia o estudo dos insetos e fiquei encantado com a apresentação do professor Marcelo sobre uma revista que eu não conhecia uma HQ para mim desconhecida a Eternauta e principalmente com a presença dos cascarudos é muito legal porque isso traz um ponto de conversa interessante os insetos são o grupo taxonômico dominante no planeta disparado maior número de espécies extremamente abundante não tem ambiente que a gente vá que não tem a presença de insetos e do ponto de vista humano essa presença é considerada indesejada a realidade é que a representatividade social dos insetos tende a ser muito negativa com raríssimas exceções nós temos uma tendência muito grande a teogeriza e até medo dos insetos estamos falando de um grupo de animais de pequeno porte até a barata que povoa nossos pavores é um inseto relativamente grande para um inseto mas muito pequena em relação a nós por exemplo para causar um problema em um embate direto mesmo assim os insetos são assustadores e aí o que a gente faz a gente vai incluí-los nos cenários de apocalipse cenários muitas vezes de terror e horror ampliamos o tamanho desses insetos para torná-los mais assustadores ainda e é o que aconteceu na história apresentada pelo professor Marcelo e é o que acontece muitas vezes na ficção insetos gigantescos em cenários de destruição em batalhas em guerras que colocam em risco a sobrevivência humana seja no espaço seja aqui no planeta Terra mesmo em batalhas intergalácticas os insetos ampliados de uma forma que só a imaginação humana é capaz de conceber passam a ser adversários ainda mais formidáveis e passam a ser uma fonte de medo maior ainda em relação a nós estou representando aí tropas estelares que é um filme que tem um monte de fã depois teve continuidade e que levou a telona insetos gigantescos alienígenas poderia ter usado o próprio alien são vários exemplos dos insetos como criaturas monstruosas terem essa monstruosidade amplificada pelo tamanho e muitas vezes associada a uma destruição a um fim do mundo um mangá trabalha um pouco essa questão eu sou muito fraco em mangás e animês mas todo mundo que me conhece fala você tem que ler terraformar porque é cheio de inseto pelo que me explicaram basicamente é uma situação em que os seres humanos esgotaram os recursos naturais do planeta nada muito diferente da realidade e perceberam que existiam duas opções de conduta a partir de então em primeiro lugar eles poderiam parar de destruir e de lapidar o planeta conservando os recursos naturais para algo mais uma vida mais associada à natureza essa seria a primeira opção a segunda seria procurar um outro lugar para a gente ir destruir depois no caso Marte e foi isso que a galera do mangá escolheu começou a se ter um plano de ocupação de um outro planeta um planeta vizinho que não é adequado à vida humana para torná-lo adequado para a gente poder ir para lá já que destruímos a Terra nossos recursos era necessário uma adaptação uma transformação de Marte e essa transformação envolvia botar uma atmosfera respirável para nós e para outros seres vivos e um dos experimentos foi mandar insetos para lá para fazer uma colonização e plantas para transformar para trazer oxigênio para a atmosfera de Marte e coisa e tal bom a parada saúde controle os insetos ficaram gigantescos sem a presença dos seres humanos para controlar acabaram evoluindo mais uma vez em criaturas grandes perigosas assustadoras e essa é a tônica da história nossa que coisa de maluco pensar em colonizar um outro planeta ao invés da gente tentar evitar a destruição do nosso é uma coisa de maluco mas não é fora da realidade infelizmente várias notícias dão conta que milionários os grandes donos milionários não bilionários trilhardários os grandes donos do planeta tem planos que podem parecer meio estranhos mas que para eles faz sentido de colonização de outros planetas ou por eles mesmos e aí rola uma parada de congelamento com criogênese para depois ser descongelado no futuro tem um monte de coisa nesse sentido investimentos pesados nas pesquisas relacionadas a isso ou pensando em uma colonização para seus descendentes enfim não faz a nossa realidade ela é tão assustadora em alguns aspectos que faz a ficção não parecer tão estranha assim com relação ainda a insetos a fala do professor Bruno trouxe um quadrinho que eu também não conhecia a sobrevivente num mundo completamente complexo em que a humanidade saiu de cena ficou uma pessoa só uma moça e ficaram alguns robôs e em um determinado momento essa moça é picada por um mosquito pelo que eu entendi eu não li a história mas pelo relato do professor Bruno e isso causou uma estranheza nela meu Deus inseto que coisa complexa enfim é estranho esse mundo em que os insetos são tão raros a ponto de causarem uma estranheza com a sua presença mas também não está muito longe da realidade não a gente vive um preocupante momento na história evolutiva do planeta de uma redução populacional drástica dos insetos de vários animais especificamente de alguns grupos de insetos essa destruição tem a ver com os processos de degradação dos recursos naturais determinados grupos de insetos desaparecendo sendo extirpados do planeta com certeza isso vai causar mudanças drásticas a maioria dos especialistas acredita que um mundo sem insetos um planeta terra sem insetos é simplesmente um planeta terra inviável e a gente está próximo a vivenciar isso graças ao declínio populacional de muitos insetos na apresentação da professora morgana ela mencionou a metáfora do vagalume e eu uso isso para trazer a conversa exatamente um dos poucos grupos de insetos que tem uma representatividade social positiva um dos poucos insetos que a nossa galera livra a cara um dos poucos insetos que os seres humanos toleram o vagalume o vagalume é uma família de besouros uma família grande diversificada e que está em tremendo declínio populacional em grande parte pela impossibilidade de se reproduzir as luzes da cidade acabam mascarando a comunicação entre vagalumes comunicação essa que possibilita o encontro sexual nós estamos causando a destruição e o desaparecimento dos vagalumes e eu acho que não é motivo de surpresa para ninguém acho que todo mundo deve ter percebido isso geralmente quando se lembra da infância era muito mais comum se encontrar vagalumes do que hoje em dia eles estão em risco está de fato tendo um apocalipse um apocalipse dos insetos vou partir para uma outra fala do professor Elton em que ele apresenta Watchmen e em um determinado momento ele fala que na visão de Moore os seres humanos são meio que um tipo de anfíbio claro não é exatamente o que o Moore quis dizer nem que o professor apresentou mas serve para eu trazer a conversa os sapos as rãs as pererecas os integrantes do grupo dos anfíbios é um grupo que também tem representatividade social negativa a maioria das pessoas tem nojo asco até medo em algumas situações desses bichos que são absolutamente inofensivos porém mesmo inofensivos eles estão em alguns cenários apocalípticos em filmes B em que há explosões populacionais de determinadas espécies no caso aí de algumas rãs e essa explosão faz com que eles invadam cidades destruam a humanidade passem a ser uma ameaça real para a nossa espécie sapos rãs e pererecas essas grandes explosões elas meio que começaram com Hitchcock em Os Pássaros e aí tem uma sucessão de filmes não tão bem elaborados mas que também são interessantes para a gente conversar sobre e trazer a informação de que de fato os anfíbios estão desaparecendo o que é preocupante demais porque eles são agentes controladores de populações de insetos até mesmo do ponto de vista econômico a presença de anfíbios ela é importantíssima porque eles controlam pragas agrícolas porém está tendo redução drástica significativa preocupante dos estoques populacionais de anfíbios muitos grupos estão entrando em extinção por ação do homem na apresentação do professor Marcelo ele trouxe um animal extraordinário também falando da questão do apocalipse de cunho religioso que é o cavalo é difícil é praticamente impossível a gente pensar na humanidade sem o cavalo e o cavalo é figurinha fácil também em muitos cenários apocalípticos não diretamente mas na apresentação do professor Gustavo que trouxe uma história em quadrinhos que eu não conhecia centrada na guerra do Paraguai que é um momento que a gente fala muito pouco aqui no Brasil uma cena de destruição um apocalipse verdadeiro da população paraguaia na fala do professor ele não apresentou cavalo de forma alguma porém olhando a batalha que ele mencionou a costa em um não é difícil encontrar cenários com a presença do cavalo esse animal que é utilizado como instrumento de guerra pela nossa espécie igualmente na apresentação da professora Juliana sobre Terra Morta história da Mulher Maravilha ela também não menciona não fez qualquer menção a cavalo mas procurando a história a gente se depara logo com uma capa em que a Mulher Maravilha está montando um cavalo alado muito comum na ficção muito comum na cultura pop e mais uma vez o cavalo como um instrumento de guerra de batalha a nossa história com o cavalo ela tem mais ou menos seis mil anos ele foi domesticado há quatro mil anos antes de Cristo numa região muito interessante da história evolutiva da humanidade que é o chamado crescente fértil fica ali na região da Rússia basicamente e modificamos completamente a nossa vida com essa associação e com essa domesticação e modificamos a vida do cavalo hoje em dia não existem populações selvagens originárias de cavalo nós acabamos com uma espécie tornamos um escravo domesticado da nossa civilização até tem populações selvagens em algumas regiões mas elas são secundárias cavalos que fugiram e passaram a adotar novamente um hábito selvagem eles não são originários daquelas regiões e hoje o cavalo é um escravo para várias ações do ser humano e como eu disse muito presente cenários apocalípticos até como símbolo de status no momento de destruição quem tem um cavalo tem uma arma poderosa para subjulgar os seus oponentes e o cavalo está ali subserviente servindo aos seres humanos ou a quem conseguir domá-los não obrigatoriamente seres humanos nos cenários de fim de mundo e pagando o preço disso pagando o preço de ser um participante involuntário escravizado das nossas sandices das nossas batalhas das nossas guerras das nossas destruições animais quem quiser saber mais sobre a história do ser humano com cavalo recomendo um vídeo que eu apresentei num evento coloque de zoologia cultural e também o editorial que nós fizemos este ano para a revista A Bruxa dando sequência e falando mais a respeito da presença de animais em algumas indicações das falas dos colegas a professora Francisca falou textualmente o professor Elton não disse textualmente mas ficou claro que o homem é o principal inimigo de todos esses cenários apocalípticos o homem é seu principal inimigo o homem é o lobo do homem e aí eu trago um bicho extraordinário que também faz parte da nossa vida e do nosso imaginário que é o lobo o lobo se afrontou muito rapidamente com a nossa espécie ele tem uma distribuição do hemisfério norte América do Norte Europa Ásia fundamentalmente e quando nós ao longo de nossa evolução saímos da África e passamos a colonizar a primeira Europa depois Ásia e depois América do Norte nós encontramos e entramos em choque com esse animal certamente ao longo de nossa história no planeta nós defrontamos e tivemos muito medo do lobo medo que persiste até hoje sendo ele o principal vilão de muitas das histórias que são contadas e também em cenários apocalípticos quando a natureza tem a possibilidade de retornar por algum tipo de destruição o lobo volta a ser um adversário que vai causar medo vai povoar nossos pesadelos defrontar os personagens principais das narrativas ele é um adversário formidável um adversário que está perdendo porque o declínio populacional do lobo é assustador nós corremos o risco sério de exterminarmos um animal que faz parte da nossa história evolutiva até superman teve treta com o lobo em uma das histórias de um seriado fantástico que é Liga da Justiça pra mim só perde pra Liga da Justiça sem limites como das coisas mais extraordinárias que a televisão produziu superman é supostamente morto mas na verdade ele foi lançado pro futuro se não me engano 30 mil anos no futuro onde ele ficou num cenário sem humanos de destruição total e absoluta e ele ficou sem poderes porque o sol amarelo deixou de ser amarelo passou a ser vermelho quebrou a fonte dos poderes ele passou a ser um humano normal logo ele que não é tecnicamente um humano mas beleza é considerado talvez o herói mais humano nesse aspecto superman ficou ali lutando contra os elementos e uma das oportunidades que ele teve ele defrontou uma alcateia de lobos ele foi atacado por uns lobos meio diferentes meio futuristas entrou a licença poética naturalmente e ele sozinho com poucos instrumentos acabou conseguindo subjulgar matou o líder da alcateia que é esse cara aqui que tinha uma marca diferente na sua pelagem superman um humano normal sem poderes usando umas machadinhas umas faquinhas uns instrumentos que ele mesmo elaborou ganhou do lobo uma cascata sem tamanho que jamais aconteceria uma marra do tamanho do universo uma marra que só a nossa espécie tem como se o ser humano fosse capaz individualmente de subjulgar os elementos naturais mais que isso superman não só derrotou o líder da alcateia como ele assumiu o posto de líder dos lobos e meio que escravizou esses lobos para usá-los como cães puxadores de trenó dá até para a gente falar um monte de coisa porque o lobo é o antepassado do cão doméstico até considerado a mesma espécie a espécie do lobo é a mesma rigorosamente igual a espécie do cão doméstico mas superman fez isso derrotou subjulgou escravizou num cenário apocalíptico também depois como ele é bonzinho ele acabou liberando esses lobos que ele tinha usado como meio de transporte também quem quiser saber a respeito da história do lobo em relação a nós eu recomendo uma outra apresentação que eu fiz no evento um coloquio de zoologia cultural está no youtube e recomendo enfaticamente o artigo publicado em A Bruxa de autoria de Tiago Xisto que fala sobre a distopia de Hobbes muitas vezes mencionando a questão do lobo do homem o lobo é de fato um predador efetivo dos nossos pesadelos a ponto de estar presente nessa expressão tão simbólica e aí não tenho como não falar de um animal extraordinário que é o leão também é outro predador também é outro bicho que a gente encarou desde cedo ao longo da nossa evolução nós somos uma espécie de macaco que evoluiu na África e na África encaramos vários predadores entre eles o mais extraordinário o leão quando saímos para a Europa encontramos o leão tinha leão na Europa quando fomos para a Ásia encontramos leão tinha leão na Ásia ainda tem uma pequena população na Índia mas então o leão faz parte também da nossa caminhada pelo planeta ao longo da nossa evolução sempre como um adversário formidável também com certeza nossos antepassados temeram bastante o leão e aí a meu ver seria natural a presença deles em cenários apocalípticos os leões são animais que nos encantam por sua força por sua configuração física pela juba é um animal muito interessante e muito impactante e tem cenários claro apocalípticos com a presença do leão até como protagonista e aí eu me refiro aos leões de Bagdá que a meu ver é uma das histórias em quadrinhos mais interessantes e impactantes provavelmente é a que mais me impactou ao longo da minha vida e que fala de um cenário de destruição na cidade de Bagdá motivado pela guerra e tudo é bombardeado tudo é destruído não tem mais ninguém todo mundo saiu fora os bichos de zoológico ficaram abandonados à sorte como também os bichos da cidade como cães gatos ratos baratas pombos certamente foram abandonados também muitos animais de zoológico acabaram morrendo outros foram soltos porque as explosões quebraram seus covis e a história fala de um grupo de leões lutando para sobreviver num ambiente completamente hostil e diferente um ambiente urbano com todos os seus problemas e todas as suas dificuldades é uma história realmente pesada uma arte belíssima que eu recomendo que todo mundo leia é uma presença do leão em um cenário apocalíptico o que me chama atenção é que o leão é tão extraordinário que eu achava que ele devia estar em todos os cenários de apocalipse de frente de mundo como aquele que defronta o ser humano mas eu não vejo isso muito pelo contrário às vezes até mais comum a gente encontrar um parente extinto do leão o tigre dente de sabre como personagens nesses cenários e aí eu fiquei divagando na verdade essa apresentação é uma grande divagação da minha parte pensando em várias ideias e possibilidades eu nunca tinha pensado no apocalipse antes e com relação à presença de animais fiquei imaginando por que será que tem menos leão do que tigre dente de sabre na cultura pop e quando o que a gente tem do tigre dente de sabre de real é isso aí esqueletos fossilizados muitas vezes parte dos esqueletos essa é uma montagem de esqueleto que foi queimada junto com o Museu Nacional e uma das maiores tragédias da zoologia possivelmente a maior tragédia registrada da história da zoologia e uma tragédia também da história humana como um todo do planeta e fala-se muito pouco do Museu Nacional porque a gente lembra de quão terrível foi esse incêndio e o quanto aquelas chamas destruíram da nossa trajetória mas o que a gente tem do tigre dente de sabre das diferentes espécies são os esqueletos montados a gente não sabe como era a aparência e talvez isso seja o encantador porque isso dá licença poética dá liberdade para o artista para explorar da forma que ele quiser ele pode fazer um tigre dente de sabre com bolinhas com listras com manchas diferentes escuro claro e talvez por isso ele seja muito frequente nesse tipo de cenário de fim de mundo como confronto aos heróis até o batman já teve suas tretas com o tigre dente de sabre gigantesco não sei como é que a mulher gato trouxe esse animal da extinção partindo para as considerações finais dessa verdadeira mistura de temas que eu procurei abordar o que a gente vê nos cenários de apocalipse quase sempre é que sem o ser humano tirando o ser humano a natureza retoma o espaço a natureza volta a ocupar aquele espaço com a exclusão dos seres humanos que é do Rio de Janeiro sabe que tem várias áreas aqui que inundam quando tem enchente quando tem chuva o negócio fica complicado e muitas dessas áreas foram aterros era o mar e aí tem sempre o cara que fala puxa aí a natureza está tomando de volta o mar está tomando de volta essa ideia de reconstituição natural ela é muito efetiva é muito presente no dia a dia real a mesma ideia que a gente vê nos cenários da ficção são fotos de Chernobyl também foi mencionado nas apresentações prévias a esquerda tem uma cidade próxima à usina a cidade foi evidentemente abandonada e agora está retomada pela floresta não é nenhuma floresta de grande diversidade uma floresta típica do hemisfério norte e a direita tem cavalos de Prisvalski é uma espécie selvagem de cavalo em tremendo risco de extinção diferente do cavalo que eu falei que foi domesticado o cavalo de Prisvalski retornou a seus ambientes naturais na região de Chernobyl assim como lobos raposas e outros animais a natureza ela se reconstitui na ausência do ser humano e aí seria fácil até pensar numa regeneração de áreas degradadas como a Baía de Guanabara a Baía de Guanabara faz o Brasil passar vergonha cada vez que tem um grande evento olímpico por exemplo na Olimpíada Flamvexame quando tem competições de vela ou algum tipo de esporte aquático a gente passa vergonha pelo grau de degradação ambiental da Bahia e gasta-se milhões e milhões e milhões em recursos e não se consegue resolver o problema seria muito fácil teria que se começar primeiro parando de poluir parando de poluir com o tempo haveria uma regeneração e volto também à questão das espécies que retornam aos seus ambientes o lobo retornou e muitas vezes ele retorna com modificações e aí entra também a licença poética do artista os lobos que o Superman derrotou quando foi para o futuro eles tinham chifres meio diferentes eram criaturas que ao longo do tempo a evolução provavelmente não forjaria nesse tempo tão curto mas é interessante ver essa transformação monstruosa para aumentar o medo que a gente tem deles e claro com toda a monstruosidade eles acabaram subjulgados pelo ser humano o que também não é incomum nas histórias é muito comum ter indivíduos humanos que em condições de natureza são lançados num ambiente tecnicamente hostil da natureza eles dão uma volta por cima e dominam aquele cenário individualmente eu tenho uma inveja danada porque se tiver um mundo apocalíptico e eu for solto na natureza eu vou ser o primeiro a morrer porque eu não sei fazer nada não sei construir não sei transformar não sei viver sem eletricidade vai ser um caso sério um negócio complexo essa galera da cultura pop é mais excepcional nesse sentido e aí uma fala foi apresentada pelo professor Nathaniel de que a humanidade não só se autodestrói como ela mata os outros seres a gente vê isso no mundo real e eu tenho por mim e a prerrogativa prerrogativa para se fazer isso tem a ver também com algumas religiões em que se diz que o homem a espécie humana foi criada a imagem e semelhança do criador um Deus supremo um ser poderoso a religião cristã fala isso as religiões cristãs falam isso outras também quando se diz que a gente é cópia de quem manda na parada a gente meio que ganha o direito a dar carterada um dos grandes problemas da humanidade sair dando carterada a gente dá carterada na natureza você sabe com quem você está falando você está falando com o fidalgo com o filho de Deus isso é um problema isso a meu ver é um problema e a gente soluciona a consciência botando o homem no seu devido lugar como integrante do reino animal uma espécie tão importante e tão desnecessária como qualquer outra para o planeta um integrante da árvore filogenética um integrante das relações naturais e ecológicas isso é que de fato vai salvar o planeta quando a gente começar a pensar assim é necessário que o homo sapiens baixe sua bolinha é deixo meu contato toda fala que eu tenho associando animais à cultura faz parte de um projeto de pesquisa e extensão chamado zoologia cultural tem meu e-mail é fácil me localizar nas redes sociais pouca gente tem um nome parecido com o meu então se der uma busca em qualquer lugar eu apareço logo sempre é um prazer falar sobre bicho e sobre a importância e presença simbólica dos bichos na cultura brigadão nós agradecemos a sua participação Lidio Mar e agora abrir para as perguntas e podem ser de duas formas tá vocês veem o que é melhor podem deixar nos comentários uma pergunta ou podem abrir o microfone e falar diretamente eu vou assim se quiser perguntar alguma coisa para o Otávio para mim não tá não perguntem para mim vocês podem deixar aqui ou podem abrir o microfone e falar são muitas pessoas que estão aqui obrigada a presença nós mantivemos uma média de 35 pessoas participando do encontro durante toda manhã eu acho esse um número grande ainda mais num ponto facultativo de feriado de manhã cedo todos os trabalhos trouxeram muita coisa legal eu acho que tem bastante assunto para a gente discutir e fique à vontade o primeiro que quiser perguntar ou entre isso incluindo também quem é quem apresentou tá o Hélito o Diomar Otávio fique à vontade para para perguntar qualquer coisa eu vou fazer minhas considerações mais no final para dar mais tempo para vocês eu sou uma pessoa que gosta muito de ceder o tempo vocês perceberam isso já eu já quero perguntar eu estou encantado com as apresentações todas do evento inteiro eu acho que realmente é impressionante como os quadrinhos demandam discussões e conversas e só para não como eu incluí todas as apresentações que tiveram animais e foram todas rigorosamente todas eu quero fazer menção que na fala do professor Wellington por exemplo falando de X-Men X-Men é bicho do início ao fim o próprio Wolverine ele é inspirado num animal que tem esse mesmo nome Wolverine professor Otávio falou de vários exemplos interessantíssimos da presença dos animais na cultura pop e na ficção o polvo a estrela do mar o lobisomem vampiro que é muito associado a morcego então olha que coisa incrível na Tânia eu não percebi a presença dos bichos mas eu fico curioso para saber se não tem bichos urbanos nas histórias da autora que você representou muito provavelmente deve ter cachorro pombo, gato essas coisas nem como parte de cenário gato tem um gato que é personagem e inclusive ele dialoga com a protagonista é um gato é um gato que mais tipo assim funciona como um grilo falante sabe ele traz os gatos na verdade é um gato que vai aparecer mais mas tem outros gatos ali também os gatos são os animais que estão presentes lá em Wonder City porque a Chantal adora gatos tanto que quando ela veio no encontro organizado pelo Otávio foi em 2017 foi Otávio foi isso? foi 2017 foi na Semana Internacional de Quadrinhos o assunto o assunto dela com a Maury Fernandes era gato quem não adora? de gato é o negócio é gato e o gato é um animal presente nas obras dela e ela coloca no caso de Wonder City ela coloca o gato lá meio como uma criatura consciente uma criatura consciente é uma coisa meio surrealista tem algumas partes dos quadrinhos dela que a gente já logo muito com essa coisa surrealista sabe ela tem uma liberdade poética ela sabe fazer a coisa ela sabe montar uma narrativa em que ela consegue misturar elementos realistas surrealistas ela faz uma coisa legal e sempre com aquela aquela ideia de que vamos refletir sobre alguns aspectos sociais políticos são importantes então é é um traço da obra dela muito bom muito bom pegar uma coisa assim pra ler e é quadrinho adulto né gente também é um quadrinho pensando no público adulto pessoas que tem já uma certa bagagem uma certa experiência pessoas que que vão é eu vou dizer se apropriar daquela narrativa de uma forma diferenciada ai muito legal bom perguntas somos muitos perguntem se não perguntarem eu pergunto mas não perguntem pra mim eu só queria eu só queria se possível dar um finalzinho só um finalzinho da minha apresentação a vontade é o seguinte na verdade eu acho que se propõe uma pergunta pra todos nós sabe estávamos falando de transformações apocalípticas e eu acho que está patente que a gente está totalmente perdido né a gente não sabe exatamente como lidar com isso e a gente está lidando com isso da maneira mais idiota que eu considero mais idiota possível está na hora da gente aprender que temos que acender a luz não criar mais escuridão não criar mais pânico não criar mais dissensão o que eu estou querendo dizer com isso eu estou querendo dizer com isso que os totalitários eles se perdoam mais do que os digamos democráticos vamos dizer assim por quê? isso é uma coisa que eu vejo muito na nossa convivência diária principalmente da gente da comunicação vocês veem alguém totalitário criticar um cara como Roberto Jefferson Roberto Jefferson é um apocalíptico notem ele atirou na polícia e a polícia é uma das dos ai jesus da extrema direita não é isso ele atirou na polícia apesar disso ele não é criticado pela direita a direita finge que beleza tudo bem não aconteceu imaginem se fosse um dos nossos que cometesse um erro desses se a gente ia perdoar a gente não perdoa a gente a gente não abraça nós mesmos então a esquerda tem um grande problema de não saber como acender a luz a gente entra numa de que a minha luz é a única e a gente não enxerga a pluralidade e se a gente continuar assim está na hora da gente acender a luz está na hora da gente se entender e o perigo é real imediato estamos numa luta por uma nova realidade estamos na luta pelo direito de uma nova realidade que está se transformando querendo nós ou não está se transformando a nossa rebelia e eu acho que é muito sobre isso que eu falo Prometeia é da virada do milênio Prometeia de 1999 para 2000 e ele estava numa vibe muito positiva muito não vai dar tudo certo não sei o que o Neonomicon e o Providence já são de agora isso é uma visão muito mais negativa da transformação é um apocalipse mais negativo que demonstra muito como o autor não tem nada de novo não é à toa que ele pediu aposentadoria agora o cara está com 80 anos vai ficar testemunhando outro um apocalipse ruim ele que já passou por Margaret Thatcher ele que nasceu no final dos tertúridos da segunda guerra mundial pegou toda a guerra fria na Inglaterra é isso que a gente tem que se conscientizar na minha humilde opinião era assim que eu queria finalizar a minha fala obrigado gente eu vou aproveitar então você finalizou a sua fala e vou fazer um comentário sobre eu adorei como você mas assim introduziu a questão do apocalipse moral e do apocalipse social eu acho que até cada tema desse valia uma apresentação separada foi uma sacada muito legal eu fiquei até no rabisquei aqui eu tenho que aprender com o Otávio usar esse tipo de coisa eu achei muito legal é sério estou brincando não rir não você sabe que eu falo muito sério essa cara de riso mas falo sério entendeu mas eu gostei muito eu gostei eu acho que principalmente quando a gente está refletindo e pesquisando a criatividade ajuda a gente a ir mais longe eu achei muito criativo e achei muito sensato a sensata forma como você reflete sobre isso gostei dessa parte apocalipse social apocalipse moral deu uma vibe nova sabe em cima uma visão diferente sobre o trabalho do Moro e sobre o trabalho sobre os personagens mesmo e eu adorei porque eu tinha lido tem tanto tempo que eu não leio Alomoro mas praticamente quase tudo 80% do que você citou eu já li então eu me senti refletindo em cima disso também eu gostei muito dessa parte sabe que aquele conto pequeno conto do Drácula que quase ninguém leu muito pouca gente leu aquilo muito pouca gente leu essa versão essa modernização do Drácula ilustrada pelo Gary Frank cara quando eu li aquilo eu falei que coisa genial é uma história de sete páginas é um negócio besta curtinho no entanto ele traz uma luz completamente nova para o monstro entendeu a gente já viu o Drácula de qualquer jeito a gente já viu o Drácula moderno a gente vê o Drácula moderno desde o Cristo Felico né mas desse jeito o Drácula pós-moderno a gente ainda não tinha visto o Drácula que aproveita a a a liquefação vamos citar aqui o Bauman o Bauman eu detesto ele mas eu cito ele a liquefação da nossa cultura o sangue é líquido né sangue é líquido e o sangue o sangue é feminino não é masculino o sangue é mulher o sangue é fertilidade cara eu acho essas sacadas dele muito boas sabe são sacadas que nós brasileiros não temos por quê? porque a gente tem a definição de gênero né é o sangue né não é the blood the blood não tem gênero né the blood é a genérica então pode ser a mulher a sangue o sangue tanto faz a gente não a gente já masculiniza o sangue o mar aí vem a água aí você o mar ser feito da água não faz nem sentido se é a água deveria ser a mar e olha aí faz até uma brincadeira poética eu lembrei de uma coisa agora você falando de sangue nas culturas pré-colombianas o sangue está ligado a relação com os deuses os deuses os deuses os deuses doaram os deuses doaram o seu sangue para criar o mundo e para o mundo não acabar não há do apocalipse as pessoas têm que entregar o sangue para os deuses também lembrei disso agora muito tempo que eu não pensava sobre isso tem que devolver o sangue que é divino na verdade é uma dádiva imortal o sangue não tem não é humano o sangue é uma dádiva imortal isso é muito quando você pensa a pensar em coisas aí a gente vai longe entendeu e tem tudo a ver com transformação com mudança o que a gente a segurança o Matheus está falando alguma coisa aí mas eu consigo ler tudo para quem se interessa o que tem alguma coisa que ele falou aí mas é isso que eu acho brilhante se você parar para pensar bem o humor é monotemático parece que ele é plural parece que ele fala de mil coisas diferentes mas na verdade é monotemático na verdade é tudo sobre o apocalipse tudo o Atman tem apocalipse isso que eu estava falando com o Diego quem me despertou para isso foi o Diego Vieira a Guiá Vieira ele disse tudo no Alamor é apocalipse você só muda o enfoque então você tem apocalipse no monstro do pântano você tem inclusive o monstro do pântano participa do maior apocalipse da DC que é a crise nas infinitas terras ele tem uma ação pujante na crise então você tem crise no monstro do pântano você tem crise na Prometeia você tem apocalipse no Tom Strong você tem apocalipse no Watchmen que aquele final de Watchmen é apocalíptico inclusive com explosão mata todo mundo e tal para renascer você tem eu nem falei em Watchmen porque eu acho honestamente que o Watchmen a gente já tinha que parar de ver o Watchmen sabe toda hora a gente fala do Watchmen vamos dar um tempinho vamos ver outras coisas Vez Vingança tem um apocalipse local que até tem o sacrifício do próprio V que dá origem a outro V nada que termina só sempre toda a obra dele é a obra que versa sobre o movimento cíclico da humanidade o movimento cíclico da humanidade e congelaram a tarde congelei? é não você continua falando mas você está congelado agora descongelou mais alguém? é isso Wellington? está quietinho? ninguém quer fazer nenhuma alguém gostaria? tem vários elogios aqui gente foi muito bonita a fala final estou elogiando a criatividade da apresentação aliás tiveram muitos comentários positivos agradeço em nome dos participantes pelos comentários é Wellington fique à vontade eu só queria mesmo puxar o Otávio falou essa questão da dualidade dos democratas e eles se unem mais a ideia da direita se unir mais e não apontar os erros dos seus sentinelas nós vemos no X-Men essa questão a raça humana ela acabou se unindo aos sentinelas em propósito da intolerância contra os mutantes os mutantes é uma raça menor eles tentam lutar pelo seu direito perante a sociedade mas eles são literalmente exterminados porque a força do lado de lá é muito mais forte os sentinelas são mais fortes porque tem a união com a raça humana e assim por diante Otávio tem uma perguntinha para você no chat dá uma olhadinha ali verdade qual é qual é a pergunta que eu não consigo ver aqui que eu estou no celular qual é a pergunta Lovecraft poderia ser pensado como um grande vidente das mazelas humanas não Lovecraft tinha outros problemas Lovecraft não era não era vidente de nada a não ser dos problemas dele honestamente eu tenho uma relação de amor e ódio com Lovecraft ali é amor simpatia e ódio alguma simpatia e ódio que eu acho que ele era uma pessoa assim com excelentes ideias ideias interessantes mas ideias melhores do que ele mesmo ele não tinha estrutura ele não tinha estrutura emocional para lidar com as propostas que ele enxergava entendeu ele não sabia lidar com o próprio medo você tem uma ideia ele foi ler o Freud e disse que achava o Freud infantil ah porra amigo não né amigo se enxerga né toma jeito como assim o Freud é infantil vá fazer terapia vá se encontrar depois você fala do Freud mais alguma pergunta vai sair do armário depois você fala do Freud tá certo bom mais alguma pergunta comentário é tímida né eu falei que não precisava perguntar nada para mim aí tem uma psicóloga aqui ó a Alissandra falou que ler isso do Freud deu engulho deu arrepio quem é a Lovercraft que fala mal do Freud gente boa é o que eu repito sai do armário depois você fala mal do Freud primeiro você sai do armário depois você fala mal do Freud mais algum comentário Nataniel nosso anfitrião quer falar alguma coisa acho que o anfitrião quer beber água não estou aqui só observando mas pode comentar também ele é o meu chefe vocês sabem eu sou orientanda dele meus pêsames também falam meus pêsames quem falou isso? eu não fale assim do meu orientador só eu posso falar assim dele ele também é meu também então já passei Nataniel é de tudo ó Alessandra fez mais uma pergunta mais uma perguntinha aqui ó é mas falar do futuro de humanidade e não falar de apocalipse é impossível né de certa forma é impossível porque a gente espera por isso tudo vai ter um fim né a certeza da vida e a morte tudo vai ter um fim a gente pensa na bíblia o apocalipse bíblico o apocalipse bíblico é uma transformação não é um fim é um recomeço de novo mesma coisa é um recomeço acabou aquele mundo mas vem outro Maia também o Ragnarok o Ragnarok dos vikings também é um recomeço né acabaram aqueles deuses mas aí sobra a Yggdrasil e sobram lá o Adão e a Eva lá dos vikings né é uma coisa é como se fosse um ciclo repetitivo né você tem que terminar para poder começar se você pensa na mitologia nórdica você já tem também a cobra como o Ouroboro né a serpente da terra está comendo para currá-lo é verdade essa questão a gente vai arrangir acho que foi uma semana de debate ainda pode debater mais umas duas três semanas a gente sempre vai ter alguma coisa para falar as pessoas estão sempre de olho no futuro pensando no fim né é bem estranho isso mas eu acho legal por exemplo que na quando você pega algumas distopias para ler esse fim ele vem como uma coisa a princípio uma primeira leitura negativa mas ele abre a oportunidade para você mudar agora que você já viu as porcaria toda que você fez tá na hora de você poder tentar fazer alguma coisa diferente né pelo menos é passa mais ou menos uma ideia assim nenhuma leitura nenhuma leitura premonitória te diz que aquilo é inescapável a leitura premonitória diz olha se seguir por aqui vai dar nisso estou te falando exatamente para que você ter a possibilidade de alterar esse futuro caso você não o queira mas se você seguir por esse caminho é isso eu posso é uma leitura é uma leitura mas não estou baseada no leitura no leitura mas se a gente se eu os leitura oi só dar um recadozinho aqui não deixem de assinar a lista de presença por favor ela está sendo postada direta no chat ali mas eu por exemplo eu falo por mim gente eu sou uma pessoa que tem dificuldade de assinar a lista eu esqueço o Elton quer fazer uma pergunta não é só é só um comentário porque a gente está falando de apocalipse e na realidade os apocalipses são diferentes existem várias religiões que trabalham o apocalipse como recomeço na realidade o apocalipse bíblico ele não é um recomeço ele é uma transformação não vai retornar ao mundo onde tem animais onde tem natureza planta é uma outra coisa então é só para a gente não não acabar tendo aí uma certa confusão em relação a essas religiões porque esses apocalipses são diferentes não não são a mesma coisa só um comentário não ótimo comentário todos eles fala Otávio Otávio está em sacanagem quando ele começa a falar e trava vocês estão vendo né isso está lá escrito com tinta vermelha sobre fundo branco pixel vermelho sobre fundo branco bom alguém quer comentar alguma coisa falar alguma coisa bom gente aqui a minha conexão não está ruim não está horrorosa acontece acontece depois que a gente ficou muito dependente desse tipo de tecnologia a gente está sujeito a ela também né alguma pergunta comentário ou posso encerrar a gente pode despedir sim não se os meus alunos fossem como vocês já pirado já é um silêncio absoluto assim não dá não agradeço a presença de todos tem uma mensagem aqui espera aí será que é uma pergunta é um comentário só para finalizar eu produzi um quadrinho em homenagem ao Lovecraft a a fã do Lovecraft o que foi que fez a pergunta ou não vi perdão a Alessandra foi eu é tão estranho pra mim passou tudo direto eu não vi não vi como disse Natania que só me chama de Morgana é só para finalizar porque eu estou aqui muito encantada com a fala de todos vocês mas especialmente do Otávio que converte com tudo que eu estudei no mestrado estudo no doutorado mas o Lovecraft mora no meu coração apesar de tudo de todos os defeitos que fazemos de ser misórdia sexista mas enfim era só para falar isso parabéns pessoal obrigada e assim se não tiver mais nenhum comentário eu vou encerrar a sessão tá agradecer a presença do Elidio Omar do Wellington do Otávio agradecer a paciência de todos que ficaram com a gente das nove horas até agora tá e enfim esperar que na próxima próximo evento organizado pela universidade vocês possam estar aqui para a gente poder falar sobre outros temas e enfim poder trocar experiências poder ouvir e poder aprender com os colegas com os pais muito obrigada por todos e até a próxima e até a próxima